Não, 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 vocês não fizeram isso, não quero acreditar, eu não quero acreditar que meu amigo Antônio Júnior, Karina Bach, vocês não fizeram isso, né, ah, não, cara, olha a quantidade de notícia aqui hoje, gente, falando a respeito dessa situação aí, que dizem, né, dizem que a Karina Bach e o Antônio Júnior abandonaram uma fiel lá no meio do fogo, no meio das bombas, Ah, você, fala a verdade, gente, você tá acreditando nisso? Olha só de quem vem a notícia aqui que eu tô vendo agora, Brasil 1047, o site mais esquerdo ao pata que você já pôs ver na sua vida, sabe, olha só, mulher acusa bolsonarista Karina Bach de abandoná-la em caravana perto de Israel, já tá politizando em cima da situação, vocês são sujos, picaretas, olha isso aqui, é, terra, metrópole, irmão, virou um bafafá, uma farofada isso aqui, diário do centro do mundo, ai, 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 fiel da renascer, detona caravana, ô gente, gente, vem cá, vem cá, vem cá, até meu galo tá cantando e não repara não, Valeu, olha só, você acredita nesse tipo de coisa, cara? Você acha mesmo que o Antônio Júnior, a Karina Bach, eu ia abandonar uma pessoa lá em Israel? Você acredita nisso? Só pra você entender, essa senhora que fez o vídeo, ela voltou no mesmo voo do pastor Antônio Júnior, ei, ó, presta atenção em alto e bom som, a senhora que falou isso voltou no mesmo voo que o pastor Antônio Júnior, vai dizer o que agora? Vocês tem que conhecer a árvore pelo fruto, aprenda a qualificar uma árvore pelo fruto, porque essa mídia podre aqui não qualifica pessoas pelo fruto, o que eles querem é o clique, eles querem a polêmica, entenda isso? Eu até encontrei um comentário do pastor Antônio Júnior num desses vídeos aí, e vou ler aqui pra você, olha só o que ele escreveu, o cara tá tentando se defender de uma coisa que ele tá sendo acusado que é mentira, a Karina também, tentando se defender de uma coisa que é uma falsa acusação, mas olha só o que o pastor escreveu, A mulher que gravou esta mensagem se arrependeu do que disse, nos pediu perdão, em seguida apagou o vídeo por conta própria, mas infelizmente outras pessoas baixaram o vídeo antes de ser apagado e postaram em suas redes sociais sem procurar saber a verdade do outro lado A mulher confessou que agiu assim porque estava tensa devido às notícias de guerra que chegaram enquanto estávamos em viagem e acabou dizendo inverdades por impulso Eu e a Karina jamais abandonamos ninguém, pelo contrário, conduzimos a caravana em total segurança até o fim, ficamos distantes dos conflitos na capital da Jordânia, Amã, e não fomos para Israel E para a glória do Senhor, quase 50 pessoas se batizaram e entregaram suas vidas pra Jesus Grande parte da mídia brasileira é um latão de lixo Em nenhuma dessas matérias você vê alguém entrando em contato com essa senhora que fez isso aqui, pra perguntar, e aí, como é que foi o desfecho da história? Porque parece que a senhora tá lá agora, jogada lá no meio das bombas lá agora, parece que a mulher tá lá ainda Não cara, a mulher já tá na casa dela, em total segurança Irmão, sabe o que é a verdade? As pessoas vivem tentando encontrar alguma coisa contra um pastor Você acha que eu não procuro a meu respeito? Você acha que não estão procurando a respeito de todos os pastores aí que estão fazendo um trabalho pro Senhor? Eu poderia até dizer que isso é pastorofobia Pessoas que tem fobia de pastor Tem fobia, tem preconceito com a igreja É por isso que estão cometendo essa injustiça aí com o pastor Antônio Júnior, com a Karina Bach Por que esse povo não vê a hora de achar uma coisinha pra chegar e fazer daquilo um Nossa, eles deixaram a fiel lá, mentirosos A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo E quem espalha mentiras é o que? Hein? Não passa de um filho do diabo Irmãos, essa história ainda não terminou Nem pelo contrário, estão fomentando ela Estão trazendo pra cima Porque essas notícias aqui são de Aqui é um dia atrás, onze horas atrás Tá vendo? Tá muito recente ainda O pessoal tá querendo achar uma coisa contra um pastor pra crucificar ele Mas vocês vão se dar mal E eu quero ver se essa mídia podre vai dar lugar de resposta Pro pastor Antônio Júnior e pra Karina Bach Pra falar a versão deles e contar a verdade a respeito dos fatos Porque isso tá mais do que na cara Que é mais uma tentativa suja De gente suja Querendo denegrir a imagem de pessoas Compromissadas com Jesus e a verdade do evangelho Essa é a realidade Ninguém chuta cachorro morto Ninguém Mateus 7,16 Pelos seus frutos os conhecereis É possível alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos das ervas daninhas? Palavras do próprio Jesus Eu digo a você Observe os frutos Não julgue sem antes ver os frutos Não é de hoje que a mídia brasileira persegue pastores Que boa parte da mídia brasileira tem algo contra os pastores Contra a igreja Contra os evangélicos E tudo que eles puderem fazer pra destruir Pra acabar com a vida de um pastor Eles vão fazer Mas graças a Deus que o Senhor nos deu a internet Pra gente poder contrapor A esse tipo de sem-vergonhice que se faz Com pessoas inocentes E eu deixo aqui registrado O meu total apoio Ao pastor Antônio Júnior E a Karina Bach Porque sei Que estão sendo vítimas de pessoas oportunistas Diabólicas Que não observam frutos E que só tem uma motivação Perseguir os cristãos e o cristianismo Perseguir a igreja brasileira Que Deus tenha misericórdia do Brasil Irmãos Que Deus tenha misericórdia Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo